Se tem uma coisa que o Brasil tem é mulher bonita, como a gaúcha Luísa Sonza. A loira de olhos verdes animou os internautas ao postar várias fotos usando uma calcinha fio dental. Tem como não apreciar, minha gente? Os famosos amam fotos no banheiro, né? Mas teve foto comendo batata frita também. Flávia Alessandra já quis causar. Aos 46 anos, a senhora Otaviana elevou a temperatura ao compartilhar esta foto usando um biquíni neon. Já que é pra chocar, choquei. Paula Fernandes, é você? A cantora anda bem saidinha de uns tempos pra cá, não é mesmo? Paulinha tem chamado a atenção com fotos exibindo seu belíssimo corpo. Como neste caso, na beira da piscina, empinando o bumbum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí